Olá, tudo bem? Bom, o vídeo hoje é só para responder a um comentário, quer dizer, a um pedido do canal Nozde a respeito desta aqui, a de Goiaba e a de Siriguela. Aliás, Siriguela não, de Arassá. Eu deixei aqui em cima para facilitar e aproveitar um pouquinho da luz para mostrar ele que não deu certo. Quer dizer, na verdade até deu, mas como aqui é bastante quente, não foi por questão hídrica, estresse hídrico, pode ver que aqui ainda está molhado, sempre permaneceu molhado, coloquei em meia sombra, mas mesmo assim ela chegou ainda a brotar um pouquinho, criou algumas raízes, mas o sol aqui é mesmo de escaldar. Eu vou tentar novamente quando for o período de, acho que maio, que é o período mais ou menos frio aqui. Quando eu digo frio é 27, 26 graus, por aí. A noite aqui dá 29 graus, tranquilo. Então, espero não ter decepcionado vocês, porque já estava bastante verdinho lá, mas eu não desisti da muda de Goiaba e da de Arassá. Eu ainda vou procurar um outro método para poder conseguir êxito com a muda de Arassá e de Goiaba, pelo método de estar aqui. Tá bom? Então, se você já chegou até aqui é porque você vem acompanhando constante o meu canal. Se você gostou, continue dando o seu joinha, que é muito importante para o canal. E se ainda você não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.